Para saber mais do que eu estou fazendo, me sigam nas redes sociais. Para saber mais palavras não, para mensurar o meu amor por esse irmão. Só navegar desde menina, ao lado dele era eu, a estrela mais bonita. Era meu pai, de olho azul, da cor do mar e uma paixão, desvendar a imensidão. Uma, 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 uma. Você se foi e não voltou, mas no meu peito a saudade ficou. Desejo luz e muito amor. Quando sentir a brisa nos cabelos, quando sentir o cheiro de lá. Sei que é você que está aqui comigo e veio pra ficar. Era meu pai, de olho azul, da cor do mar e uma paixão, desvendar a imensidão. O meu, o meu. 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 O meu.